Olá pessoal! Finalmente férias! Então pessoal, estamos saindo agora para a Praia de Garopaba. Quem acompanha a gente sabe que é lá que a gente passa as nossas férias e vamos ver as brincadeiras que vai rolar. Para quem não conhece a praia, vai conhecer agora. Para quem conhece, vai matar saudade. Então acompanha a gente pessoal, está chegando o Réveillon e vamos lá com nós. Não esqueça primeiro, faça aqui a descrição do canal, deixe o seu like e também ative o sininho para as recomendações dos vídeos que estão chegando. Só coisa legal, só coisa boa, só coisa interessante, só coisas muito legais. Então pessoal, primeiramente arrumar as malas. Eu vou ter que dar um rudinho aqui para ajudar essas malas todas dentro de um carro, menino. Caramba meu! As duas maiores malas já estão dentro do carro. Pessoal, preparado para as férias? Ei! Ei! Beijão! Tchau! 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 Deu, não! Tchau! Ai, 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 ai! Ai, eu dirijo direito, cara! E acabamos de chegar E tá tudo, a graminha toda cortadinha Tudo bonitinho, prontinho Pra levar as crianças pra praia Já desocupei as malas Porque você já virou carregando Agora descarregando é muito tedioso Então vamos pra praia se divertir um pouco com as crianças A capoeira Vai lá, vai lá, vai lá Paranauê Paranauê Vamos lá dar uma espiada na praia Crianças Bora lá, vamos lá Vamos lá O que você acha do sol? Misericórdia Misericórdia Sol forte pra caramba Tem uma nuvem, bicho Vai deixar só pobre ali no vento Eita Bem mexida, né? O primeiro dia a gente chega Meio paciçado Rida Perda Vamos pegar Aí Teu, pula as ondinhas Pula as ondinhas Não joga água não, cara Vai lá, Mar Joga água nele também Vai lá, dá uns pipocaços lá no Ilá Vai lá Tá gelada, Teu Vai, Mar Vai, Mar Vamos lá Vai, Mar Tá gelada, Tu diz Ah, é questão de acostumar, não mais É questão de acostumar 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 Que se diverte Só tem que ficar esperto Que vai ter um degrauzinho ali, ó É um passo em fundo ali É um passo em falso Acho que isso vai lá pro fundo Tá esperto aqui, ó Fica esperto aqui Tadão Uh Ha, ha, ha Eu não aprendi a fazer jacarezinho, ó Quase, hein Tem que saber escolher as ondas Com a licença de fórum Espera aí, cara. Vai até o ar, isso aí é bom, hein? Vai, vai. Oi, cara. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto